Essa copa vai rolar, mudou a pente verde, quando a copa chegar, coração fica na rede, na rede, na rede, olá, olá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não pares agora aú-a 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 que ele e eu como um branco aú-a 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 aú-a-u aú-a que agora Leco! Leco, braços e negros, protestados o país de todos os colores Aqui se rea o no se va lá o Brasil, de mis amores Italiários, Espanhóis, Colômbiários, todos teus em portes Américas, tá do sonho E se acaba, matando a gente de novo Vem! Vem, 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 vem Escribem minha história Com o tempo em meus olhos E inventa a colônia Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Escribem sua história Com o tempo em meus olhos Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vem, vem 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 Obrigado.